Você conhece a Maya Deren? Uma mulher, cineasta, experimental e de vanguarda, poeta, teórica, fotógrafa e coreógrafa. Maya Deren nasceu na Ucrânia em 1917, era filha de um psiquiatra e uma artista. Por questões políticas, a família precisou se mudar para os Estados Unidos e lá naturalizou-se a americana. Foi nos Estados Unidos que cursou jornalismo, ciências políticas e que trabalhou como assistente de Catherine Dunham, importantíssima figura para o movimento negro e para a dança, além de grande inspiração para Maya Deren. Maya rompeu com muitos paradigmas, tanto no sentido social, abordando temas ligados à identidade feminina e sexualidade, como também nos processos de montagem de seus filmes. Ela explorava os ângulos, o som e também o corpo pelo olhar da câmera. Por causa disso, se tornou uma grande referência para quem estuda videodança. Maya Deren faleceu em 1961, deixando um importante legado para o cinema e também para a dança.